O senhor é o vereador Nelmar de Sáquio, que fez uma grave denúncia envolvendo a Flora Mar, o presídio de Flora Mar. E, vereador, o que está acontecendo lá? Eu recebi a denúncia de uma senhora, inclusive documentada, me mostrando que já havia uma ordem judicial do tratamento do seu filho, o usuário de droga, e que ele cometeu um crime solto aí nas ruas da cidade ao assaltar uma panarita. Ele foi preso, conduzido ao presídio de Flora Mar e lá, segundo a mãe, ele passou por espancamento por um agente penitenciário e, segundo essa mãe, é irmão do dono da padaria em retagação do assalto que aconteceu nessa padaria. Segundo a mãe, que denuncia, inclusive ela assinou um documento, ela fez por escrito ao setor competente dessa casa, com nome, endereço, pai, telefone, documentos, que ela estava sendo impedida de visitar o filho para não ver a situação que ele se encontrava após, segundo essa mãe, o espancamento ocorrido. E que o espancamento continuou ao ponto de três agentes penitenciários, encapuzados, terem adentrado e espancado novamente o seu filho. Ela esteve nessa casa, eu ainda não era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, coisa que eu posso dizer que sou presidente, já em comum acordo nessa comissão. Então, além dessas denúncias, ela voltou aqui na Câmara Municipal, acrescentando mais algumas denúncias trazidas na visita que ela conseguiu recentemente com o seu filho. No mesmo dia, eu recebi uma gerente de um posto de saúde aqui na cidade, denunciando agentes penitenciários. São mulheres que tiram plantão dentro do presídio Floramar, que essas mulheres não respeitam ninguém. As visitas familiares, com palavras de baixo calão, palavras ofensivas e até discriminatórias. Dizendo que elas são discriminadas, que julgam aquelas famílias atribuindo e associando o delito do parente ou do filho a esses parentes amigos e familiares. Se elas fossem criminosas também. Exatamente. Inclusive, citou nomes de cinco agentes do presídio Floramar. Nós não estamos afirmando que isso é verdade, mas nós temos por obrigação de apurar essas denúncias. Estou sabendo que outras estão chegando nessa casa. Se necessário for, e eu já estou sabendo que haverá mudança na direção do presídio Floramar, é uma informação oficiosa que chegou na Câmara Municipal, que pode estar havendo mudanças na direção do presídio. Mas isso não inibe que essa comissão apure os fatos que estão chegando nesta casa. Então, o que nós vamos fazer? Entrar no presídio, apurar essas denúncias e as outras que estão chegando. E se notarmos a gravidade de uma ação maior, vamos acionar o Ministério Público, o juiz responsável aqui no foro do presídio Floramar, além de irmos pessoalmente na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, solicitando uma visita e uma audiência com a Comissão de Direitos Humanos, porque a Assembleia tem poder, inclusive, de tirar, de mandar embora e tirar esses maus profissionais do presídio Floramar. Então, isso, na próxima semana, o senhor vai estar tomando essas providências? Na próxima semana, com certeza, já estaremos agendando a visita dentro do presídio Floramar. Obrigado.